Não é não, eu duro lá em cima. Eu duro lá em cima. Eu duro lá em cima. É nós dois, piche. Acho que você pode ficar mais... Não, eu pego o norte lá, velho. Só pego o norte lá. Então, o que que tá respondendo? Tá bom, velho. Meu Deus. Ele saiu cortando mato tudo aqui. Mano, aqui eu já era. Morreu? Não, mano. Entra pelo norte aí. Eu vou bater food. Me derrubaram aqui! Help. Help, 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 help. O que aconteceu? Nossa! Comecei na versão baixa. E hoje eu tô na alta. Tô jogando no Rurotes. Onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag. É hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano. Vem se divertir. Hoje passa sua PT. E venha ser feliz. O Rupini já jogou. Vou botar o 7 aqui. Pancada, né? Bater a pote. E aí? Ah, morri, velho. Esqueci de dar porra do Tamu Vita, velho. E aí? Oi, 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 oi! Caralho, borracha, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? Ai! Oh, meu Deus. Você me fala? Eu nem percebi que eu tinha nada em mim. Por favor, me espera. Espera, me espera todos. Ou se você não quer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não pode ser, não pode ser Aí, sumo, 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 sumo Por quê? Por quê? Se podem virar, se podem voltear E mais, olha, assim Não, olha, olha, família, família Isso, isso, isso O botão, isso Familiar, ataca Marico, me salvou o familiar Me salvou o familiar Por uma vez, útil é a vida Me salvou o familiar Me salvou o familiar Quantas coisas tenho aqui? Espera, 3 minutos Isso é perigoso, é sanapô Me salvou o familiar Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau